A maioria é muito alegre, tem ritmos bem marcados, batidas fortes, estou falando das danças afro-brasileiras. E olha que legal, tem um projeto do Grupo Sucena aqui em Maringá que está ensinando essas danças. Quem conversa com a gente é a Lissandra Felipe, que é do Grupo Sucena. Tudo bem, Lissandra? Oi, tudo bem. Bom, vamos começar falando que assim, já de cara, é um tipo de atividade física que a gente se diverte e gasta caloria, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma atividade que proporciona um bem-estar físico muito grande, queima bastante caloria também. Mas, muito além que isso, proporciona o bem-estar num todo para quem pratica. E o conhecimento também da nossa cultura, da nossa história. É isso que eu ia falar, o interessante do Grupo Sucena é isso, que não é só a dança, tem a parte toda da tradição, fala-se sobre a história. Sim, um dos objetivos são esses mesmo, promover o resgate, a preservação. Da nossa cultura, da nossa história, né? E manter vivas essas tradições para que a gente possa continuar sendo repassada para as futuras gerações. Como é que o Grupo trouxe essa... É claro, através de muitos estudos, mas tem alguma coisa de aprendizado com pessoas da família também, que passaram essa dança de geração em geração? Também. A cultura afro-brasileira é transmitida através da vivência mesmo e da oralidade. No meu caso, eu tive o primeiro contato por meio da capoeira. O meu primeiro contato com a cultura afro-brasileira foi com a capoeira. E aí o grupo já tinha esse costume de trazer outras manifestações também. Essa foi a minha porta, a nossa porta de acesso. E aí a gente foi buscar justamente isso, o convívio com os mestres mais velhos, ter esse contato com ele, acompanhar essas famílias justamente para que a gente pudesse aprender, estar aprendendo, a gente ainda está nesse processo também de aprendizagem, dentro desse convívio, como que essas manifestações eram passadas de uma geração para a outra. Que tipo de danças vão ser ensinadas? As oficinas, elas são com as danças de o coco, o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede e o jongo. São essas cinco manifestações. Essas são bastante diferentes? São parecidas? Elas têm muitas, elas têm as suas particularidades específicas de cada dança, mas têm muitas características em comuns. No canto, alguns passos também, a própria história, os cantos de trabalho, por exemplo, que a gente consegue se identificar, relacionar uma com a outra. Então, cada manifestação tem a sua particularidade, mas também tem muitas coisas em comum devido à própria raiz, devido à própria origem. O maculelê, por exemplo, era usada ou praticada de que forma? O maculelê é uma dança guerreira, uma dança dramática, que se desenvolveu no Brasil, acredito que também no período da escravatura, nos canaviais. E essa dança, ela conta um pouco da lenda mesmo de um guerreiro. É a mistura tanto da cultura afro quanto também da cultura indígena. Alguns historiadores, por exemplo, eles relatam que o maculelê é basicamente africano, que veio através de outras danças e manifestações da África. Assim como tem outros pesquisadores que afirmam que ele é afro-brasileiro, afro-indígena, porque tem várias características também dos povos indígenas. De qualquer forma, há uma adaptação, mesmo que o berço seja a África, quando chega aqui o pessoal meio que adapta isso. Sem dúvida, essas três culturas se misturaram, dando início a essa diversidade que a gente tem dentro da nossa cultura. E homens e mulheres podem participar? Homens e mulheres podem participar. Então, quem quiser participar das oficinas, o único pré-requisito é a idade mínima de 16 anos. Então, as vagas estão abertas, tanto para meninos, homens, mulheres, para quem quiser estar participando. E as aulas vão ser quando? As aulas são todas as terças-feiras, das 20h30 às 22h. E vai ser onde? Na sede mesmo do Centro Cultural Sucena. E fica? Fica na Avenida São Judas Tadeu, 1551, no Parque das Palmeiras. Agora, Alessandra, é muito importante falar sobre isso, porque é uma forma também de combate ao preconceito, né? Ah, sem dúvida, porque a partir do momento que a gente conhece a nossa cultura, as manifestações, a gente aprende a valorizar e a respeitar. E é também uma forma de a gente estar se reconhecendo, se identificando. Uma vez que a dança, ela é conhecida, reconhecida como arte no mundo inteiro. Então, assim, independente de classe social, de etnia, de cor, né? A dança, ela é conhecida mundialmente como arte. E a arte, ela tem esse poder de transformação, né? E dançar faz super bem, né? Dançar faz super bem, faz muito bem. Maravilha. Legal. Então, quem quiser, só repetindo. Então, quem quiser participar das oficinas, né? Fazer as inscrições, nós temos algumas vagas ainda. As aulas acontecem todas as terças-feiras, no Centro Cultural Sucena, que fica na Avenida São Judas Tadeu, 1551, no Parque das Palmeiras. Só ir até lá? Só ir até lá. Pode estar entrando em contato também, né? Através da nossa página, na internet, nas redes sociais. Ou então, também pelo nosso WhatsApp. Hoje em dia é mais prático, pessoal. Que é o 99721-3299. Vamos repetir? 99721-3299. Legal. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. Nós que agradecemos.